Olha só, no distrito de São Pedro do Jequitonha, em Jequitonha, a polícia militar faz rastreamentos pra prender um homem que usou uma faca como arma pra matar outro. Aí, outra cidade, outra região. Segundo informações, ele e a vítima tiveram uma discussão. Aí, ó. Fredson Hilário Pontes, de 34 anos, foi atingido por um golpe no peito. O homem foi socorrido com vida, porém, morreu no hospital, né? O corpo dele foi encaminhado para o IML de Almenara. A motivação ainda é investigada pela polícia. O que se sabe é desentendimento, né? Desentendimento e terminou na base da facada, né? E com a morte de uma pessoa. É. É. Como é que isso pode, gente? É tudo na base da confusão. É, meu Deus.